Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store. Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. Lá eles trabalham com gris, lá eles trabalham com gris, lá eles trabalham com gris. Ai que lindezinho que vende Se linda se abalando minha rima se impreende Acabado né sério e minha rima é zika Cara branca chega espinha igualzinho uma canjica Primeira coisa, não procedendo Fica de lado pra prazer Não que os cara não vai perder te ver Pra mulher outro você não vai nem ganhar Poder me dar no teu mureque você vai pegar Ai, cê sabe como é Eu vim quando eu me peguei um xinga rara Cê vem com o táxi dele no pé O bagulho é rap Você vê a batalha falar de pelo de preto Sabe por que meu plano é brindado Competente MC merda Mas você não vai entrar na minha mente Ai, cara disciplina Eu não porra nenhuma Cristal chega no meu peço pra porra da rima Meu amor, você é muito ruim 10 anos que eu vejo você arrumar Nenhum por cento seu volume Ai, cê sabe não é briga Tem varulha antiga O bagulho é tigela e um dovinho é só Moleque aliado Cortou o cabelo Tem um beijo Não conseguiu ser disfarçado Ai, a gente tem que ser preto Olha pra minha cara Tá curtinho Pode vir nos traz dentes Ai, tá enriendo com a meca ou repente É ratatuba Pra cozinha fazer a comida pra gente Pra mulher outro É meu improvisador Moleque, cê tem rimar Pra mim, você é retardado Cê vem de literão Moleque, a batalha de sangue Vem de literão Pegou chuva e vai tomar Não conseguiu nada Eu adoro no canto O houve de literão Isso tá no chão Você é irritado Cê a camisa cara Minha rima é original É assim, não vale nada Aí, neguim Se ligam no meu voto Não com o nome amando Eu tive que eu vendo Intervisado Eu vou te falar Vila de literal Não me ligar de meu parceiro Não confunde Porque eu me sempre vou Do que, neguim Na rima, tudo pra te malona E tem maracano, eu vou caçar na copa Se liga no meu papo, é que meu tio briga Tá ligado o mano, eu vou sentindo nada gringa O meu papelão tá disfarçado, o badeiro tem família Ai meu frato, eu faço um mano contigo Tá ligado o mano, agora eu te deixo fudido Eu pego o táxi e não vou te falar O táxi deu coxinha, agora vai te atropelar Tá ligado o mano, eu vou aqui no improvisado Mas no amorão, eu faço pistela e no sapatinho Eu não entro na sua vez, eu entro na gente, eu entro na gente De a foda Tem, tem, tem Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto